Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera e hoje nós estamos de volta com a nossa série linda mas que maravilhosa de reizinho com nossa só shotgun power aqui e com facecam galera com facecam minha cara linda e maravilhosa também vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá que deita deita bora capturar bora capturar a parada toda capturar a parada toda capturar a parada toda vai 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 eita eita queita eita 1 2 que eu tenho que a vez quando dá esses spikes de leg assim sabe aí eu tenho que reestruturar a câmera webcam a webcam da minha toma nas costas toma nas opa opa pega 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 beleza beleza peguei 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 nossa peguei foi tudo bicho tá muito alto esse negócio nossa diminui diminui tô gravando tô gravando eu tenho que gravar um vídeo de minecraft hoje no tempão e só perdi a peta 5 né peta 5 né a peta 5 system wreck na galera solta é tudo reizinho pega é tudo pega B pega C pega D vamos lá né tô aqui ó tô barra 1 tô mal tô fraco matei nossa não sério eu sei que eu ia perder esse cara na verdade eu ia perder né a chance de eu perder aquele cara era um nossa enorme vem 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 pode vir pode vir pode vir não vem 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 a mentira não peguei esse cara que olhando pra ele fiquei olhando que nem um idiota meu amigo e ai 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 opa 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 Oh Johnson evit Jimmy wipe pistolet Solta o Paladin na mãe, amigo. Solta o Paladin na mãe. Na moral, na moral. Eita, moleque. Eita, eita. Calma. Calma, calma. Calma, internet. Você vai se ressuscitar aí. Toma. Toma. Não, não. Matei dois caras, foi. Matei dois caras, foi. Tá, amigo. Tá, amigo. Nossa, cara. Isso aqui era minha, velho. Na moral, na moral, na moral. Sério, sério. Sem malandragem, velho. Que era minha. Pega aí, pega-se. Nossa, cara. Nossa. Opa. Não, não vou pegar. Não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. Nossa, estamos perdendo a C. Nossa, estamos perdendo. Não, 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 estava perdendo, não. Na Zé, é burrice minha. É burrice minha. A Zé, é meio burra, às vezes. Nossa, cara, que burrice. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem, velho. Vem, velho. Vem. Vem, U.A.V. online. Segura-me. Vem, U.A.V. online. Isso foi nubice minha, não foi lag. Poderia botar a culpa no lag, né? Mas estamos com três barrinhas aí. Botamos, enfim, tomamos vergonha na cara e botamos um cabo de internet, né? Que tiro cagado, bicho. Ô, que tiro cagado, viu? Nossa senhora, velho. Pega lá, B, vai. Uh, uh, que kill. Uh, que kill. Cadê, cadê, cadê? Eu acho que eu tô meio bugado hoje, na moral. Eu tô meio bugado hoje, 100%. E esse paladino me ajuda também. Tô positivo no meu time, mas eu acho que o outro tô negativo. Ó, 2 barra 9, tá, baby. Tá jogando o quê? Botou o primo pra jogar aí no computador? Foi, velho. Ô, vacilo. Era, era inimigo mesmo. Ó, eu atirei só, sabe? Atirei só pra confirmar o presunto, mas realmente era... Pode pegar B, pode pegar C, pega o que você quiser, meu. Não, mas não me mata, bicho. Não me mata, bicho. Não me mata, bicho. Eu matei uns 500 negros de granada aí. Bora ver o que vai dar, né? Qual o barato louco. Vou pegar meu celular aqui. Tá, olha, a hora são. 2h47 da manhã, nesse instante. Uh, GR, GR pra tu também. GR pra tu também. GR pra tu também. Não sei se você tá me xingando, se você tá falando o quê pra mim aí, mas... GR pra nós. Uh, deixa eu ver uma coisa. Out tab, tá gravando. Out tab, 1, 2, 1. Tá, vamos lá, né? Vamos lá. Pega C, pega C, tem que ser, pega C, pega D, pega E, pega C. Beleza, bora lá. Deixa eu ir, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Acertei alguém na granada. Acertei alguém na granada, esse UAV é turnado, filho. Ai, 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 ai. É porque eu fui vacilar, bicho. Eu sou muito vacilão, na moral. Na moral, eu sou o mais vacilão de todos os tempos desse Cod. Vem, 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 vem. Toma, sem headshot. Vem, 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 vem. Isso é um sniper ou uma granada? Agora que eu tô vendo, naquela hora que o cara me acertou aquele tiro, eu fiquei meio, ah, beleza, foi um quick scope, tá ligado? Se tem os caras viciados, o que consegue fazer isso? Mas agora que eu tô vendo esse tiro aí, né? Porque meio que... Que porcaria de quick scope é esse que esse cara não erra, velho. Ah, com raiva do meu system hack, agora que essa tá toda hora, né, amigo? Bicho, eu quero saber o que isso é hack, é? Ah, bicho, fiquei calado aqui, tentando roubar. Calma. Ah, não. Ah, não. Tô 11 e 14, bicho. Aff. Tá, eu vou aparecendo no EV, tô sem blast suppressed, sem nada. Sem punk nessa merda. Ah, pega a alfa, bora, 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 bora. Não, velho, não, velho. Minha minha decidiu piorar. Eu fico querendo ver... Não, não, não. Toma, perdemos não, perdemos não, perdemos sim. Esse cara não brinca, sai da frente. Me ajuda, teammate, me ajuda, teammate. Me ajuda, velho. Velho, tô aqui pra me ajudar, velho. Vai, Paladin, vai, Paladin, vai, Paladin. Vai, Paladin, vai, Paladin, vai, Paladin, vai, Paladin, vai, Paladin, go. Vai, Paladin, vai, Paladin, vai, Paladin. Nossa, tô brincando de descont-de-conde aqui, né, cara? Nossa. Nossa. Nossa, até o... Até a Sentry Gun tá pegando os caras mais rápido que eu. Vem, velho, vem, vem, vem. Vem, amigo, vem. Vem, amigo, vem, amigo, vem. Olha aqui, sai daqui, robozinho. Olha aqui, robozinho, sai daqui. Sai daqui. Enemio pegando Alpha. Enemio tem B. Bora, bora, pega ele, bora, pega ele. Securando A. Enemio UAV, online. Toma, toma também, seu merda. Toma, seu merda. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, vai, 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 vai. Lógico, né? Lógico Lógico, né? Lógico, né? Vai, vai, morri não, morri não Morri não, morri não, morri não Ah, merda O negócio tava me mostrando ali pro outro lado, bicho Nossa, velho Esse minimapa também me quebrou, né, bicho Tá bom, tá bom, tá bom Ah, eu morri Precisamos ver quanto falta de kill aqui também, né, galera Quando acabar essa partida a gente vai ver aqui Vamo lá, né, vamo lá, vamo lá, vamo lá Todo dia que a gente jogar bem, que nem o último episódio, galera Se vocês não viram o último episódio, foi bem da hora Bem da hora Bem da hora, bem da hora, bem da hora Matei dois Como é que eu matei dois aqui? Não me pergunte Não, faltou um pouquinho Pra pegar a B, velho Só um pouquinho, velho Ai, 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 ai Uh Yeah Ganhamos pelo menos Rezin ficou negativo Ou ficou positivo Vamos ver Acho que a gente ficou em positivo Negativo 17 barra 20, galera É Esse foi o final do primeiro Partida do dia, né Do vídeo Então vamos pra segunda aí E eu já volto Voltamos aqui Num Kill Confirmed Vai começar Faltam 10 segundos Eu sempre olho pra ver se o microfone está ligado Se o Action me ajudar Eu vou conseguir gravar este episódio Em paz Rest in peace Rest in peace Que conforme O objetivo agora É capturar as Dog Fights Dog Tags Dog Dog Fight não Dog Fight é um Dog Fight não Dog Fight não Dog Fight não Dog Fight não Vamos pra lá, né Ah, velho Não, foi lag Eu mirei no cara Beleza Mas ele me matou muito rápido Nossa Esse bicho me matou rápido demais Opa, vem Vem, vem, vem Cadê Tô preparado aqui pro fight Dos baratos loucos Matei Sai que a tag é minha Sai que a tag é minha Peguei, peguei, peguei Peguei Como é que é? Olha esse comando aí, rapaz Olha esse perk importado De outro COD, bicho Nossa senhora Ah não Ah não Ah não Ah não Que a mira tava em cima Do cara, bicho A mira tava em cima Do cara, parceiro Na moral Vai atirar na mãe, vá Ah, eu vou parar de entrar mirando assim Nesta merda, bicho Eu parei um barra quatro Oh Esse cara tá matando tudo, velho Matei Pelo menos Matei Pelo menos Matei Pelo menos Aí vou espiar Ah Desculpa, hein O negócio é assim Aí eu espiro no vídeo Eu faço é tudo, rapaz Eu faço é tudo gravando Vem, vem, vem Cadê, cadê, cadê Beleza Capturei Fiquei calado Nervoso Bora, bora Nível 38 Bora, bora Pega ele pra trás Bora, amigo Pô Vacilo do caramba Cadê Ai Ai, ai Minha câmera Minha câmera bugou Bugou na hora Que eu ia matar o cara Não, sai daqui Como é que eu acabei de olhar Ah, tá Acabei de olhar Esse condenado Tava aí Não tava Tava aí Não tava Bora ver agora, né Como eu não mato esses caras, meu amigo Fala pra minha pessoa Como eu não mato esses caras, velho Sério, sério Bem de boa Bem de boa Sério Sem crise Sem crise Vem 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 Beleza Na moral Se tu não morresse, bicho Se tu não morresse, velho Nossa senhora Vai, vai, vai Bota essa meta aqui Bota essa remote turret aqui É 4 Bota, 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 bota Bota, bota Esse negócio é remote turret Olha, tá matando mesmo Me protege aí, velho Me protege aí Ah não, esse cara tá vindo de faca Esse cara está vindo de faca, bicho E destruiu seu turret Já destruíram, já destruíram Tem nada não, tem nada não Quem liga Calma, eu roubei tua tag, foi mal, velho Foi mal, na moral O principal da pessoa pegar um jogo pra jogar, bicho É pra não se estressar, velho Só pega um jogo pra não se estressar Pra tirar o estresse da cabeça Aí a pessoa vem jogar Fica com Essa merda desses Opa Aí fica um condenado desse Deitando, fazendo drop shot Ai, ai Pode me matar, bicho Pode... Eu decidi que eu não vou mais me estressar Não, quer me matar, me mata Quer morrer, morre, bicho Eu vou fazer o que? Vou fazer o que? Me fale Me fale o que eu vou fazer pra você Me fale Me fale o que eu vou fazer, bicho Vou fazer o que? Fazer nada, velho Fazer nada Fazer nada, ó Solta a granada aqui Eu solto a granada Faça tudo, bicho Eu, 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 eu Ô, condenado Pelo menos morre num tiro, sobe Eu dou um tiro, tu morre Aparei de 7x16, velho Isso vai ser a pior partida do canal, meu Dois tiros de shotgun Dois tiros de shotgun O cara não morre E o cara não morre Esse bicho tava campeonando aí, para ver Como é que esse bicho foi parar aí, meu amigo Dois tiros de shotgun, parceiro Dois tiros de shotgun, bicho Ah, eu falei que eu não ia estressar, mas GG, GG, que eu vou botar no teu Não tô com lag, não posso botar a culpa no lag Não posso botar a culpa em nada Sai, 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 sai Vamos abrir o nosso supply drop Pelo menos algo para eu me alegrar no vídeo Pelo menos algo para eu me alegrar Double XP de 25 minutos Manda um beijo pro Hayashi Que não pega a Double XP nunca Quem acompanha e desce pro play vai saber Vamos ver aqui no nosso Create A Class Precisamos de apenas 41 kills Para acabar o nosso sufoco de jogar sem perk Eu tava sem perk, eu tava sem perk, eu tava sem perk Galera, 41 kills Então se vocês gostaram do meu estresse Deixe seu gostei Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Facebook, Twitter, Google Plus Chama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã Todo mundo da sua família para ver o vídeo do Eizinho Manda um abraço, um beijo meu para eles Manda eles se inscreverem no canal Se você não for inscrito também se inscreve Me ajuda bastante aí galera Mais uma vez eu vou ficando por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou Tchau 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 Tchau